Suor escorre, eu tô no corre, mais uma vez Saga eximido, cioso, mais um monstro que o sistema fez Em meio ao caos da guerra não declarada Onde a vida de um pião, tiozão, não vale nada E a inclinação pro mal é normal por aqui É hereditário, vem antes de nós existir Aqui nós tem que nascer, programado pra morrer Tentando sobreviver, entre a marmita e a PT Sem tempo pra se render, já A guerra é constante, o sistema quer você Pronto pra morrer no fronte, te ilude com ouro e dólar Conta a Siric e Corolla, pra depois tragar sua vida No estranho da pistola Me diz o que vale, carro, moto e casa boa Se pra isso for preciso, tristeza pra sua coroa Ao ter que ver o filho armado Trampando na boca ou sendo mutilado vivo Diante do choque na tranca, sou maloqueiro sagaz Só quero viver em paz Longe do vale, da sombra da morte, de Alcatraz Não suja dinheiro limpo na captura do pão Procuro jogar limpo, mas são várias tentação Porém do que adianta ser monstro como abadia Se a tendência é suicida, sangue escorrendo um daquia Perícia, corpo esticado, descaso, vários polícia Delora o caixão lacrado Sofrimento pra família O crime é ilusão, faz morte, vira manchete Só dá lucro pro cão, serviço pro IML Não seja só mais um, não faça sua mãe chorar Ao enfrento os ter que ver A tampa do caixão fechar Eu vi o ódio sombrio me dominar O caos da maldade me tomar por inteiro O coração frio, gelado, ficar Trancado nas grades do pensamento Meu eu escolheu várias vezes entregar Mas plano de Deus era a todo tempo Me resgatou, hoje pode me usar O resgate dos que assim também viveram Aí, glória a Deus, certo? Eu sou grato a Deus Porque hoje eu sou mais um resgatado, libertado Através da cultura Eu não quero repetir aqui tudo aquilo que eu já falei É a primeira apresentação, porque vocês já estão ligados O crime é ilusão, disso todo mundo sabe Mas cegos pela opção, nós só vemos a necessidade, certo? Mas aí, se liga nessa ideia aqui Eu, eu pude perceber que tudo é permissão de Deus Mas não vou enlouquecer e me dizer um ateu Eu sei que é triste ter que ver a foto dos manos no cemitério Mas antes, nós mortos com Cristo Do que vivo e do inferno Deus sabe o que faz Tem propósito pra tudo Desde a árvore que cai ao nascer do novo fruto É lamentável os que jais Dói fundo no coração Mas às vezes a vida se vai pra salvar mais de um milhão Também cansei De ver meus manos se matar por nada Aderir ao dos artigos e se tornar um psicopata A maioria aqui com o crime se corrompeu Parece que quanto mais oramos, mais nos afastamos de Deus Iludidos com o cifrão Vários da ganância Saiu na fúria de oitão e dos filhos perdeu a infância Trancada atrás das grades Ao chamado pelos polícias Quando não vira só lembrança Retrato de fotografia Vou te falar Quantas vezes eu pensei Que tudo seria em vão E também desanimei Me perguntei Por que que tem que ser assim? Quantas mães sofrendo com o filho Viveram pra estes a ter um triste fim Mas não vou desistir Eu não vou me entregar Sou a voz intercessora que jamais vai se calar Que pros meus manos Eu seja Canal de salvação Vivendo em constante guerra Lutando em oração Pois o crime é ilusão Mas Deus é a saída, morou? Louvado seja o nome dele Que toda honra e toda glória Seja de Deus Seja do Senhor Jesus Que é aquele que reina em minha vida Em minha casa, em minha família Em minha arte, na minha cultura Na rua onde eu piso Em cada viela que eu entro Em cada esquina que eu dobro O nome dele é glorificado E sempre será, certo? Gratidão Obrigado.